Quero ver as pontas assim pra cima Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar Diz pra mim que outro alguém Já tomou o meu lugar She's not crying anymore She alone and alone There was mama on her face A new love takes my place She's not crying anymore Ela nem vai me escutar Depois de tudo que passou Eu sei que é tarde pra tentar Ela já tem um novo amor Sometimes I know I feel so foolish If I knew that what I know now Another team would never fall Cause I keep it through my heart There were things I'm so high Ela não vai mais chorar Por quê? Não vai mais ficar sobrinha Um sorriso em seu olhar Diz pra mim que outro alguém Já tomou o meu lugar She's not crying anymore She alone and alone There was mama on her face A new love takes my place She's not crying anymore There was mama on her face A new love takes my place She's not crying anymore Oh, 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 oh